Oi, pessoal, tudo certo? Muito prazer, meu nome é Yuri. Vamos ver, então, como que a gente consegue iniciar, criar uma aplicação quando a gente começar a escrever nosso código aí junto ao Micronaut. Certo? Para quem está acostumado com o mundo Spring, sabe que o Spring tem lá aquele site, start.spring.io, onde a gente consegue, via a interface web, criar o nosso projeto em Spring Boot. Aqui no Micronaut, a gente tem algo similar a isso aí. Se a gente acessar aqui o site do Micronaut, a gente vai ver que tem um carinha aqui no menu chamado Launch, certo? Clicando aqui, a gente é endereçado para uma página onde é muito próxima lá a página do start.spring.io, né? Tem coisas muito parecidas aqui, onde, por exemplo, a gente pode escolher o tipo da aplicação, no nosso caso, vai ser uma aplicação Micronaut mesmo, né? Qual que é a versão aí do Micronaut que a gente vai utilizar, a versão do Java, qual que é a linguagem que a gente vai programar. No caso aqui, eu vou mudar para Kotlin. É... Pra quem ter olho rápido, né? Conseguiu reparar aí, quando eu mudei aqui para Kotlin, automaticamente, o Micronaut já mudou também aqui, qual que é a ferramenta de build, né? Pra Rattle Kotlin, certo? A gente pode dar uma maneira aqui também, né? E mudar o pacote base, por exemplo, aqui no nosso caso, vai ser BR com ZOOP e o nome do artefato, que eu vou chamar de nossa casa do código. Legal? Framework de teste, podemos ter o JUnity. E aqui, para a nossa casa do código, eu sei que a gente vai precisar colocar o JPA, naquela dependência do JPA, para fazer a comunicação com o banco de dados. A gente consegue vir aqui também, em Features, no Micronaut, clicar aqui e escrever aqui, ó, JPA, que já conhece para a gente aqui, ó, Data JPA, que fala, né? Que adiciona um suporte aí para o Microsoft Data Hybrid e JPA, de uma forma ali bem parecida, como é no Spring Boot também, Data JPA. Legal? Vai adicionar, né? Essas funcionalidades aqui. Podemos clicar aqui em aqui no Android, aparece aqui, Included Features, para a gente. E agora, o próximo passo é só clicar aqui em Gerar o projeto. Quando a gente clica, ele pergunta se a gente quer mandar, né, essa informação lá pro GitHub, já, ou fazer o download do ZIP aqui na máquina. Vou falar para a gente fazer o download do ZIP aqui na máquina. E é isso. Certo? Agora, baixamos o projeto, é só disipar ele e começar a clicar aqui nos nossos códigos aí, junto ao nosso canal. Legal? Até mais, pessoal.